Olá família Evangelizar Nossa Missão Meu nome é Marcelo Amaral e estarei partilhando o Evangelho do Dia com vocês hoje Desde já meus irmãos e minhas irmãs quero acolher a todos que nos acompanham neste projeto Evangelizar Nossa Missão pelas redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, Youtube e Telegram Sintam-se também acolhidos a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova FM 104.9 em Americana, São Paulo E também sintam-se todos acolhidos os ouvintes da Web Rádio Castilho, a Rádio 100% Católica Meus irmãos e minhas irmãs é uma alegria muito grande estar com vocês neste sábado mais uma vez Partilhando da Boa Nova do Senhor Então nessa alegria De que estamos cheios Cheios de Deus Nos coloquemos na presença do Senhor neste momento Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vem Espírito Santo Vem pela poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vem Espírito Santo e nos conduza Prepara nossa mente O nosso coração Para aquilo que o Senhor nos quer falar Para aquilo que o Senhor deseja Inteiramente de nós Que possamos a cada dia Senhor Nos abrir a Tua Graça Nos abrir a esta unção O Evangelho de hoje Meus irmãos e minhas irmãs Está lá Está lá em Mateus No capítulo 25 Versículos De 14 a 30 Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Jesus contou esta parábola A seus discípulos Um homem Ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados E lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos A outro deu dois E ao terceiro um A cada qual De acordo com sua capacidade Em seguida Viajou O empregado Que havia recebido cinco talentos Saiu logo Trabalhou com eles E lucrou outros cinco Do mesmo modo O que havia recebido dois Lucrou outros dois Mas aquele Que havia recebido um só Saiu Cavou um buraco Na terra E escondeu O dinheiro Do seu patrão Depois de muito tempo O patrão voltou E foi acertar contas Com os empregados O empregado Que havia recebido Cinco talentos Entregou-lhes Mais cinco Dizendo Senhor Senhor Tu me entregaste Cinco talentos Aqui estão Mais cinco Que lucrei O patrão Lhe disse Muito bem Servo bom E fiel Como fostes fiel Na administração De tão pouco Eu te confiarei Muito mais Vem participar Da minha alegria Chegou também O que havia recebido Dois talentos E disse Senhor Tu me entregaste Dois talentos E aqui estão Mais dois Que lucrei O patrão O patrão lhe disse Muito bem Servo bom E fiel Como foste fiel Na administração De tão pouco Eu te confiarei Muito mais Vem participar Da minha alegria Por fim Chegou aquele Que havia recebido Um talento E disse Senhor Sei que és Um homem severo Pois colhes Onde não plantastes E ceifas Onde não semeastes Por isso Fiquei com medo E escondi O talento O teu talento No chão Aqui tens O que te pertence O patrão Lhe respondeu Servo mal E preguiçoso Tu sabias Que eu colho Onde não plantei E que ceifo Onde não semeei Então devias Ter depositado Meu dinheiro No banco Para que ao voltar Eu recebesse Com juros O que me pertence Em seguida O patrão O patrão Ordenou Tirai dele O talento E dai-o Aquele Que tem dez Porque a todo Aquele Que tem Será dado mais E terá em abundância Mas daquele Que não tem Até o que tem Lhe será tirado Quanto a este Servo inútil Jogai-o lá fora Na escuridão Ali haverá Choro E ranger de dentes Palavra Da nossa salvação Glória A vós Senhor Meus irmãos E minhas irmãs Este evangelho De hoje É um evangelho Muito forte E que nos convida Meus irmãos E minhas irmãs A um despertar Da nossa vida Cada um de nós Recebemos um talento Especial De Deus Cada um tem um dom Maravilhoso Que possa Colocar em prática Para as obras Do nosso Senhor Jesus Cristo Cada um tem um talento Que o próprio Deus Que o próprio Deus Colocou em cada um De nós E muitas vezes Nós nos sentimos Até Quando olhamos Outras pessoas Com reverência Falando de Deus Até na igreja Nos nossos grupos De orações Pessoas Com uma A gente sentia Que aquela pessoa Tem uma unção Diferente Ou até No trabalho A gente sente Que aquela pessoa Tem um conhecimento A mais Do que o nosso E quando Nos vemos Nessa situação Meus irmãos E minhas irmãs Nós nos colocamos Como esse servo Mal e preguiçoso Esse servo inútil Mas não é esse servo Que Deus quer Que sejamos Deus quer Que sejamos Um servo Bom e fiel E como podemos Ser esse servo Bom e fiel Nos colocamos Nos colocando Na presença De Deus Nos colocando À disposição Do Senhor Meus irmãos Quando nós não Temos o conhecimento Nós não temos A gente achamos Que não temos O conhecimento Mas na verdade Nós não temos É o Espírito Santo Que nos conduz É o Espírito Santo Que nos dá Esse conhecimento É o Espírito Santo Que abre a nossa mente Abre E nos revela Aquilo que Deus Nos quer falar Nos revela Aquilo que Deus Quer proclamar E falar Aos seus filhos Amados Então meu irmão Minha irmã Não deixe Que a preguiça Não deixe Que o desânimo Te impulsione Para enterrar Os seus talentos Mas peça O Espírito Santo Que ele aflorença Os seus talentos Em cada um De nós Os talentos Que o Senhor Tem para cada um De nós É para nos Impulsionar É para nos levar Cada vez mais A anunciar A palavra de Deus A ser aquelas pessoas Que são exemplos Para arrastar Multidões Para o reino De Deus Para arrastar Pessoas Nós precisamos Meus irmãos E minhas irmãs Nós precisamos Tomar muito Cuidado Nós precisamos Tomar muito Cuidado Porque a palavra Mesmo diz Nesse evangelho Aqui é muito Foi dado Muito será Cobrado Muito será Tirado O Senhor O Senhor Tem nos dado Muitas bênçãos Muitas graças Para a nossa vida O Senhor Tem feito Muito Para cada um De nós E muitas vezes Nós ficamos Acomodados Sem recolher Aquilo que Deus Quer E o Senhor Deseja algo Muito especial Para cada um De nós E você Minha irmã Você Meu irmão Que se encontra Neste momento Para baixo Que você se encontra Neste momento Achando que você É incapaz Que você não tem Condições de fazer Tal Tal projeto De fazer De assumir Uma função De assumir um cargo Não deixe que suas limitações Te impeçam De olhar além Não deixe que as suas limitações Não deixe que as suas preocupações Te impeçam de ir além De buscar um algo a mais E peça a Deus Que Ele te oriente Peça a Deus Que Ele conduza A sua vida Porque Deus Ele É o nosso bem maior Ele é o nosso bem maior Que nos capacita Que nos encoraja Que nos impulsiona Para frente Que nos impulsiona Para cima É esse é o Deus Que está sempre Ao nosso lado Que está de mãos dadas Para cada um de nós E é nessa alegria E nessa certeza Meu irmão Eu convido você agora A botar a mão em seu coração E pedir Senhor Eu te entrego A minha vida Eu te entrego O meu coração Eu te entrego Todo o meu ser Em tuas mãos Senhor E peço Venha Espírito Santo E conduza a minha vida Conduz Espírito Santo A minha mente E me dá Senhor Me dá os teus dons Para que eu possa Ser como esse servo Bom e fiel Em todos os lugares Onde eu possa estar Onde eu possa estar Para que eu possa dar testemunho De ser um servo fiel De ser o servo Que está na presença De Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Jesus Manso e humilde De coração Fazer do meu coração Semelhante ao vosso